Olá pessoal, muito bem-vindos à nova edição do Céu da Semana de 2 a 7 de setembro. Entramos no mês de setembro, já estamos lá quase há três meses do final do ano. Semana de lua nova a 11 graus de virgem no dia 1º, abrigando em sua vigência o eclipse lunar do dia 17 de setembro e finalizando sua jornada na próxima lua nova, no dia 2 de outubro, de novo com o eclipse, lá com o eclipse solar. Marte nos últimos graus de gêmeos enfrenta as águas de Netuno nos últimos graus do signo de peixe. Para quem vem na batalha, dê uma trégua. O nosso guerreiro precisa de repouso. O mesmo Marte se despede de gêmeos e ingressa no signo de câncer, no dia 4 de setembro. Desista dos enfrentamentos. Se quiser vencer, avance pelas beiradas. A semana fecha com um feriado médio, um feriado brando, no dia 7, já que se trata de um feriado de sábado. E comemora a independência do Brasil. Mas não conte com um dia calmo, relax. Não. A dupla Mercúrio-Urano se encarregará de criar um clima eletrizante. Vamos aos destaques da semana. Vamos ao passo a 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 passo Legenda Adriana Zanotto